Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guestia Impact. Sim galera, na Rida Hyper Blue vs. Agravete tá na descrição, que o Force Survival, vamos ver como tá. Também depende do time que ele vai tá utilizando, né? Na minha opinião eu acho o Hyper Blue mais da hora, pelo menos assim, depende do time. Eu acho o time mais quebrado da na Rida com o Anelou. Com o Anelou eu acho o time mais absurdo da na Rida, mas depende do que ele vai utilizar aqui, né mano? Como é que ele vai usar esse Hyper Blue? Como é que ele vai usar o Agravete? Vamos ver. Pô, Gladiador Ritual, mano, podia botar Hidra Ritual, né? Eu acho que ele vai usar com o Chiquinho, mas aí com o Chiquinho não fica legal. Sucrose, ó. Ah não, esse aí eu acho que não vai ser o Hyper Blue não, mano. Acho que tá bom, dando que a gente tá abaixo. Eu queria ver com a Nelou, né mano? Esse aí é o time Hyper Blue, pô. É, cara, não vai ser tão eficiente, né? O melhor time Hyper Blue da... Da... Da na Rida é a Nelou, cara. Agora o Agravete, ó. Ah, e aí esse vai ganhar, pô. Até porque tem T5, ó. A principal daí é a Mico e a na Rida, do outro time. O outro time era quem? Do outro time era ele. O outro time era... O principal aqui não é ninguém, é o Chiquinho e a na Rida. Ou seja, esse time aqui tá com vantagem, pô. Você tem um T5 aqui, ó. E aí a Mico ainda que é da Nuda, né? Então o mínimo era que o Hyper Blue fosse com a Nelou, né? Já que é T5 comparado com o T5. Quatro estrelas. Ah, ele sublinhou ali, ó. Quatro estrelas. Será que ele vai botar... Será que ele vai botar a Nelou depois? Porque é óbvio que esse vai ficar pra trás, ó. Já tá aparecendo esse bagulho aqui, mano. Ó. O time não é ruim, tá ligado? Não é ruim. Mas da Nelou é muito mais eficiente. Eu não gosto do Hyper Blue com o Chiquinho não, mano. Não tá com o tempo tão bom, hein? Beleza. Cinquenta e sete segundos, né? Cinquenta e sete segundos. Ó, cinco estrelas. Daí a Mico. É, a Mico vai ganhar, pô. Podia soltar o Cazorron, a ult aí, né, mano? Não soltou a ult, ó. Já devia ter soltado pra ser mais rápido. Ou será que ele tá juntando pra recarga daí? Mas eu acho que aí a Mico ia ficar ultada de qualquer jeito, se ele tivesse ultado antes, né? Ó, ele não solta a ult, mano. Ele tem que soltar a ult dela, pô. É, a Mico é brabíssima, mano. Matou. Não viu o tempo. Quarenta e sete. Andou jogando errado, passou mais rápido, ó. Jogando errado, passou mais rápido. Dez segundos de diferença. É, cara, eu queria ver com a Nelou, né? A Nelou tem certeza que ganharia. Mano, agora que eu percebi que o olho do Mago Kenki se mexe, mano, eu nunca tinha parado pra perceber isso. O olho do escudo do Mago Kenki se mexe, mano. Olha lá. Eu não sabia disso, não, mano. Assim, não fico observando esses detalhes. Pô, maneiro isso aí, mané. Eu nunca tinha percebido, não. Como é que vocês já tinham percebido? Caralho, o olho... Mas, aliás, ele se mexe, ó. Pô, maneiro, mano. Nunca tinha parado pra ver isso, não. Vambora. Quase vai de vala. Ih, congelou. Vai, filhão, solta o Chiquinho. Pô, não acha esse aí hiperblue do Chiquinho forte, mano. Não é ruim, tá ligado? Mas também não é brabo. Matou. O reino, desenho sua face. O reino, exorcição, despegue. Matou. Um minuto e oito. Beleza. Esse vai passar, pô, maluca, mano. Aí a Milko vai... Aí a Milko vai amassar nesse aí, cara. Vai amassar, esquece. Vai amassar. Emerge, aqui. Quando a sua vida, Soltar aí a Milko aí, já vai pra metade do HP. Mas já era pra ter soltado ela. Só que ele não vai soltar, senão ele vai ficar sem recarga, né? Agora ele vai parar de tomar dano, né? Agora a porrada come. Eu vejo tudo. Cazurrão. Agora vai se afastar, usa o Cazurra nele. Pronto. Pimba, pimba. E a Milko, vai. Só tem a Milko, papai. Ainda, hein? Não tomou. É, a recarga da Milko tem um problema muito sério, né, mano? O Chiquinho, o do Chiquinho é um pouco mais consistente, por não ter um condal tão alto, né? Um minuto e doze, né? Ficou atrás, né? Mas ainda acho que o time da Yamika, em relação ao Hiper Blue, da Yamika ganha, né? Ganhou as duas, né? Só o último aqui que perdeu. Eu queria muito ver com a Milko. Bom, se o do Chiquinho ganhou por último, imagino que a Milko faria, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí do próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!